Pessoal, aqui é a Samara Pão, tá? Desculpa a qualidade do vídeo que eu tô na estrada, tô com pouco sinal aqui, pouca luz de estar na estrada, voltou de lajeado. Eu fiz um vídeo e foi repassado só no grupo da minha ONG, eu não sei como esse vídeo vazou, tá? Aí, obrigada, melhorou. E tanto que eu disse pras meninas não repassarem, e isso eu acho que acabou vazando, que eu estava possuída, porque eu tinha acabado de sair lá do centro de lajeado, e sim, nós não recebemos doação hoje de manhã lá, disseram que não teria, e que nem a gente falou pra vocês, passaram pra nós que... Só que daí agora, né? Política, ninguém, daí ninguém falou nada, né? Nós estivemos lá, tá? Eu acabei me expressando errado, porque eu estava muito revoltada no momento, eu falei sim sobre o presidente Lula no vídeo que tá rolando, me expressei errado pela raiva, então seria o presidente Alckmin que está em exercício, tá? Então é isso, que o presidente não viria. Falei no nome do Lula, me equivoquei no momento, nós estamos aqui ajudando diretamente nas populações afetadas, como vocês viram, eu tô fazendo lives ao vivo, vídeos ao vivo, pro pessoal acompanhar nosso trabalho, conhecer o que a gente tá fazendo, e pra quem quiser ajudar. Não tenho partido político, não sou filiada a nenhum partido, tá? A minha luta é única e exclusivamente pelos animais, tá? Eu não tenho filiação a partido político nenhum, me expressei errado no momento, e era um vídeo que eu não... tanto que não foi publicado aqui na página, tá? Foi um vídeo que eu mandei na hora e eu mandei pras meninas do grupo, que não era pra ser postado, tá? Vou ter que ver por que que esse vídeo vazou, porque foi no momento que eu fiz na raiva e eu disse pra eles esperem, deixa eu buscar mais informações. E esse vídeo que eu mandei só para as integrantes do meu grupo vazou, tá rolando por aí, peço desculpas porque eu me equivoquei em falar no nome do presidente Lula, mas sim, foi nos passados, informação, e eu estive sim no centro de distribuição de lajado, hoje pela manhã, tinha várias pessoas comigo, tá? E não foi... a gente não conseguiu distribuição da ração, tá? É isso. Agora, daí é política, né? Daí acho que acertou, incomodou a política, então a gente sabe como é que funciona. Eu não tenho partido político, vocês não vão me ver filiada em nada. Na minha cidade me dou bem com todo mundo, porque eu não tenho causa política, eu trabalho pelos animais, tá? Então, tô só me retratando aqui, que eu tô publicando aqui já, porque tem um monte de número chamando, eu tô na estrada, tô quase sem sinal, porque a gente tá voltando de lajado, pegamos bastante estrada aqui agora. Então, eu tô repetindo aqui, tá vazando um vídeo que eu me equivoquei falando na hora, no nome do presidente Lula, que não está no Brasil, tá? Você tem uma noção, gente, a gente não tem nem pra poder pensar nisso, tá? E aquela revolta que eu expressei no vídeo, tá? É o que tá acontecendo realmente. E eu tinha acabado de se revelar, tá? Me equivoquei em citar o nome do atual presidente, que não está no Brasil, em citar o nome do vice-presidente, que foi o que foi passado, tá? Foi o que caiu em nós. E aí, agora é isso aí que aconteceu, tá? Eu tô aqui, não tenho, não devo nada de explicação pra ninguém, tô me retratando, o prefeito da minha cidade me ligou, porque o pessoal do governo do estado tá ligando, eu não tô conseguindo acompanhar o que estão mandando no grupo, o que estão xingando, falando... Pessoal, a gente tá aqui pra ajudar os animais, tá? Eu não tenho causa política, não tenho filação política com ninguém, tenho, obviamente, as minhas opiniões políticas, políticas, mas eu nem me manifesto na minha cidade, me dou bem com todo mundo, de todos os partidos, quem ajuda a minha causa é isso que me interessa, tá? Eu não sou filiada a partido nenhum, não tô nem aí pra política, e foi o que aconteceu hoje, tá? Isso aconteceu. Então, foi isso que aconteceu, a gente relatou, não esperava que ia ter toda essa repercussão, que bom, então que isso seja visto, porque ocorreram falhas graves, né? A gente realmente foi prejudicado na entrega aqui dos mentimentos, e agora é isso aí. Então, só fazendo uma retratação aqui, que foi um vídeo que não foi publicado aqui na página, e nem página minha, que eu, né, não era pra ter saído, era pra ter sido um desabafo particular ali no momento que eu fiz com as minhas colegas do grupo, e não era pra ter vazado, tá? Era uma coisa que eu, inclusive, pedi pra não repostar, tá? Então, é isso.